Não vou mais telefonar Irresistível demais, mas não foi capaz de me dar alegria Irresistível demais, mas tudo o que faz lhe transforma em vadia Gosta de agito e balada, mas não sente nada no teu coração Tenho o dom de ser feminina, mas não sabe a rima de amor e paixão Eu já caí na real, amar não é fantasia Essa mulher imperfeita e não quer a receita de amor por um dia Eu não vou mais ser escravo, estou ganhando alforria Não vou viver feito um louco, parecendo um pouco atrás de uma fatia Irresistível demais, mas não foi capaz de me dar alegria Irresistível demais, mas tudo o que faz lhe transforma em vadia Gosta de agito e balada, mas não sente nada no teu coração Tenho o dom de ser feminina, mas não sabe a rima de amor e paixão Eu já caí na real, amar não é fantasia Essa mulher imperfeita e não quer a receita de amor por um dia Eu não vou mais ser escravo, estou ganhando alforria Não vou viver feito um louco, parecendo um pouco atrás de uma fatia Eu já caí na real, amar não é fantasia Essa mulher imperfeita e não quer a receita de amor por um dia Eu não vou mais ser escravo, estou ganhando alforria Não vou viver feito um louco, parecendo um pouco atrás de uma fatia Não vou viver feito um louco, parecendo um pouco atrás de uma fatia Ah, aah, aah Ah, aah Obrigado.